O que está precisando mesmo é da discussão, é a gente trocar o jargão pela discussão, trocar o rótulo pelo mérito, certo? E trocar a ideia de que os fins justificam os meios. Os fins e os meios têm que ser compatíveis. É por isso que nesse momento eu tenho procurado ser muito cuidadosa, muito cautelosa. Eu sempre digo que eu prefiro sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. Eu sei muito bem como me virar com as injustiças, mas eu acho que eu não teria o mesmo sucesso eu praticando as injustiças. É por isso que nesse momento de crise eu quero olhar para o mérito das coisas. Não é o momento de tirar proveito da crise, é o momento de dar o melhor de si para resolver a crise que esse país está vivendo. Eu fui no porto de Suape, lá em Pernambuco, e me disseram aqui perdemos 50 mil empregos. Eu olho para a indústria brasileira e estamos perdendo milhares e milhares de empregos. Eu olho para aqueles que estão ligados à grande locomotiva, como é o caso de São Paulo, e as pequenas empresas que estão associadas a esses grandes empreendimentos, a construção civil, tudo, as pessoas estão perdendo o seu emprego. Alguém tem ideia, por trás de 50 mil empregos que desaparecem, no mínimo 5 pessoas? Não, são 50 mil pessoas, não é isso? Vamos fazer as contas e aí somando tudo isso com a inflação, somando tudo isso com juros altos, somando tudo isso com as pessoas devendo, porque não são capazes de pagar as suas dívidas e cada vez mais se tornando inadimplentes, a gente tem que ter muita responsabilidade com esse país. Não é o momento de ficar preocupado com popularidade, é o momento de recuperar credibilidade para evitar o grande mal que está sendo feito à nossa sociedade. Não é o momento de recuperar credibilidade, é o momento de recuperar credibilidade, é o momento de recuperar credibilidade.